E o amor em forma de fornecer a magia Quando os meus olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar, se apaixonar E não nos apareça o amor Nós só vamos ter no salão E não perca o meu coração passaria Que o amor foi a prazer Que eu tinha que me entregar Que a força do amor era que desfilar E de lindar Foi uma festa Para um baile Em algum lugar Nossas filhas Subiam de amor De lindar De lindar Quando os meus olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar O coração não consegue mais segurar Doeném não consegue segurar Nossas filhas Nossas filhas O coração não consegue, mas eu não vou, me quero amar, se apaixonar. Eu não vou, 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 eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou.